E antes de começarmos, o meu obrigado a 7.694 inscritos aqui do canal, pra quem comenta, pra quem deixa o like, pra quem se inscreveu recentemente, vale aí pelo suporte e o crescimento do Geekness 101 rumo até o 10k. Gosto de agradecer também tanto ao Zewaris quanto ao Eduardo Ciro, que recentemente acabaram virando membros do canal. E se você quiser virar membro também, bom, só clicar, né, no botão torce-se membro, assim tu pode conferir o que tu pode adquirir de conteúdo extra maroto aqui no canal. Olá galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Boku Choukunu Kishi, bem aqui no Kikinaceteu, seguinte trova, hoje vamos então basicamente conferir as imagens marotas que foram divulgadas aí pro próximo EP do anime, sendo esse o décimo episódio, chegando agora no próximo domingo, que aliás, né, o nono episódio demorou para sair em outros veículos, meu Deus do céu, espero que o décimo é o feito no C já repetido como tudo, Olha, complicado, mas vamos que vamos, o arco de Kent continuando como tudo, e não, nesse EP não vai ser a conclusão desse arco ainda não, mas, é, podemos dizer que a chegada de um certo indivíduo vai abalar, né, as extremidades da cidade de Kent, né, acho que é bom colocar nesse sentido, é, claro. Enfim, né, vamos não só conferir as imagens, porém, vou entrar também no conteúdo do mangá, pra gente basicamente fazer, né, um apanhado sobre o que deve rolar de relevante aí no décimo episódio. Ou seja, o vídeozinho vai cometer leves spoilers do mangá, você tá avisado, ok? O meu obrigado pelo suporte geral, e aqui no comentário, a pergunta barata do vídeo é, o que que tu achou do anime até então? Só vamos então! E, enquanto eu deixo as imagens divulgadas, rolando aí ao fundo, eu vou fazer o resumaço, tá ligado, sobre o décimo episódio. Pois é, antropa, pras imagens divulgadas, até então, ele vai adaptar dois caps lá do mangá, especificamente o cap 27 e o 28 também, Logicamente que ele pode adaptar, né, o cap 29, por exemplo, é quase mais em si, né, salvou basicamente até os eventos do cap 28. Mas, anyway, você deve se recordar, né, como no final do nono episódio teve aquele desenvolvimento, né, com o personagem do Ed, esse rebelde aí, né, antigo discípulo de Hauser, chegando na taverna, ele sendo basicamente o líder, né, dos margens na agência de Kent, que é complicado. E, no décimo episódio, a gente vai ter mais um pouco desse contexto explicado pra nós, que eu cheguei a comentar tudo, ali na minha review, no finalzinho do nono episódio, por exemplo, que é aquilo, né, que a gente fez as contas da cidade controlada pelo bando ali, né, do nosso querido Ed, eles acabam assaltando os moradores, as pessoas que passam também pela cidade, rola um monte de contrabando, esse tipo de conteúdo também. Até por isso o Hauser, né, tá tão longe assim de leões, porque veio até Kent pra investigar se realmente o seu discípulo tava fazendo essas coisas. E olha no que acabou dando, no fim das contas. É complicado, embora o Hauser vai tentar, né, peitar todo mundo aí e vai cair, porque, bom, tá bêbado pra caceta aí. No fim das contas, quem vai, né, tentar peitar ali Ed e companhia no episódio vai ser o Narsis, pois é, né, vai mandar seus mambracalhas de veneno tanto quanto o Maroto, que, em parte, até que vai conseguir solar todo mundo com a exceção do Edson, que, ao usar o seu poder mágico, né, tropa, pra criar ali, basicamente, uma miragem do Percy. É, o nosso querido Narsis acaba se distraindo e, infelizmente, ele acaba sendo nocauteado pelo próprio Edson. Ou seja, na altura desse episódio, todo mundo vai ser capturado, Percy, Annie, Narsis, Hauser, foi todo mundo, parece que com eles. Mas, restando apenas o Donnie, que no episódio passado, né, ele acaba saindo da taverna, todo desesperado e, nesse episódio, ele vai ser marcado pelo reencontro, né, do Ed e do Donnie. Pois é, a ideia é que o Donnie vai estar, nossa, no maior tempo eu não te vi, então, tu tá viajando com o meu tio, tá, ainda continua o treinamento de cavalo sagrado, o que que é? É, aos poucos, basicamente, o Ed vai tentar, né, cara, convencer o Donnie a cair para o lado sombrio, tipo, Donnie, Donnie, eu tô numa vida tão fácil, tá ligado, mal trabalho, é uma coisa maravilhosa, só dinheiro na conta, tá ligado? Por que que o Donnie se junta, basicamente, a mim? E mesmo nessa situação, né, cara, a gente vai ver o Donnie não cedendo, né, a, basicamente, as tentações criminosas aí do nosso querido Edson. É, rapa, ao ponto que ele tá, não, eu tô melhor com os meus amigos, eu não quero fazer parte desse teu bando aí de marginais, eu sou o desgraçado. E aí que o Edson revela, né, ah, nós tá, basicamente, com os teus amigos e, assim, acaso alguma coisa saia do controle, não sei, eu também tenho um certo amiguinho, tá ligado, a minha disposição. E aí, né, tropa, aqui o décimo episódio vai, basicamente, revelar pra nós o tal dragão que tá, né, na primeira abertura do anime aí do Mugoshoku, é claro, trabalha ali, basicamente, no puro CG, que não, o dragão não foi divulgado em imagens, que faz sentido, né, eles vão querer, basicamente, guardar o bichão ao máximo, mas relaxem que, décimo episódio, ele vai aparecer. A ideia é que, basicamente, o Edly tá, né, com o ovo do dragão, no caso, é uma dragoa, e ele tá, ó, tô com teu filho na minha mão, sou vagabunda, se tu fazer o que eu quero, bom, já sabe, né, fazer, basicamente, uma manhete mexida aqui, colocar um queijo ralado, e, basicamente, a nós, a dragoa, vai tá, não, meu filho. Claro que vai ser revelado eventualmente, né, spoiler alert, que não é o ovo do dragão de verdade, né, basicamente, como o Edly tem o seu poder de miragem, bueno, é uma miragem do ovo em si, né. Aí tá, né, quando a gente corta pra gangue, eles vão ser, né, basicamente, tacados na cadeia de quente, mas, no fim das contas, eles vão ser resgatados pelo barman, pois é, sim, o mesmo ali, né, do nono episódio, e somente, é aí que ele vai revelar pra nós, a audiência, que ele é, basicamente, um personagem clássico do Natun Tazai, especificamente, ele brotou lá na primeira temporada, durante o arco do Festival de Faisão, aquele festivalzite de luta, né, fica marcado pela treta do milhão das contas, e a ideia é que o barman, no passado, acabou de ser derrotado pelo Hauser, no festival, tanto é que o Hauser vai, né, reconhecer, meu Deus, cara, quanto tempo, ó, Jesus. Nessa sequência, o barman vai explicar, né, basicamente, o que eu comentei agora há pouco, né, do Edly chegando com a gangue, tomando todo mundo, barman, os assos também vão dar um acesso à exposição, né, em cima do dragão, e da sua ameaça, e etc. E assim, tropa, décimo episódio, também temos um bendito elefonte na sala, pois é, né, porque lá no mangá, a gente tá chegando, basicamente, nos eventos de adaptar, é, duas cenas, ou duas conversas, um tanto quanto o Creepy, tá ligado, uma delas é protagonizada pelos capangas do Edly, que vão, basicamente, comentar, ah, o que que nós vai fazer com a criança, nós poderíamos brincar, basicamente, com ela, se é que vocês me entendem, embora o Edly vai, né, repreender geral, dizendo, ah, que mais é essa, na minha jurisdição vai ter esse tipo de conteúdo, não, pelo amor de Deus, se põe o anime, pode cortar a sequência, porque é um comentário um pouquinho de forte, e assim, a segunda sequência, Creepy, é protagonizada pela personagem da Anne, que eu jurava que o anime ia cortar essa cena, mas não, né, tá na imagem divulgada, basicamente, o painel, né, da Anne lá no mangá, a ideia é que depois que ela recobra a consciência, como tudo, ela vai comentar, o que, o que aconteceu, ó, meu Deus do céu, será que, por acaso, o loiraço lá, acabou me bedando de propósito, pra que ele pudesse aproveitar do meu corpito gostoso, embora lá no mangá, o Hauser comenta, sorry, crancitias do teu tipo não fazem o meu type, sabe, eu, literalmente, te desmontaria em cinquenta pedaços, e a Anne, né, cara, vai, basicamente, dizer lá do mangá, o que, você tá insultando o meu ego como mulher, né, é isso mesmo, meio que indicando que a Anne, do fim das contas, queria isso, tá ligado, que aquela coisa, meu Deus do céu, o que o Nakaba tá fazendo, agora, se o anime vai ou não mudar o contexto, né, dessa cena, eis a questão, só sei que devido a isso, né, o Percy vai tentar, ali, defender a honra da Anne, onde ele vai, basicamente, acertar uma cabeçada no bucho, ali, do Hauser, que vai forçar ele, basicamente, a vomitar, pois é, que mal bem, né, vai tirar, ali, o álcool do seu corpo, e, aos poucos, o Hauser vai ficar sóbrio novamente, tá ligado, ou seja, tem isso, e se der tudo certo, o décimo episódio, no caso, fecha ali, é somente com os capangas do Ed, se voltando contra ele, pois é, a ideia é que eles vão tá, ah, nós não pode, né, ficar escutando um garoto pra sempre, mas o que que é isso, no meio da confusão, eles vão, né, basicamente, roubar o ovo do dragão, meio que para chantagear, né, a própria dragoa, é claro, e vai dar umas tretas, onde, vai ser revelado, né, que, basicamente, o ovo em si, é uma bendita miragem contra a dragoa, percebe isso, é, a Momis vai ficar, basicamente, fora de controle, ameaçando, especialmente, toda a Santa Cidade de Quente, de novo, é aqui que, mais ou menos, as imagens acabaram, né, em termos de divulgação, aí fica a questão, se teremos mais um pouco de adaptação, ou não, é, próximo domingo, nós, basicamente, tira a prova, contudo, só sei que, muito provável, décimo primeiro episódio seja o último EP, aí, do arco de quente, que tá mantendo padrão, né, cada arco estão conseguindo adaptar, basicamente, né, em termos de três episódios, aí, da vida. Bom, tropa, essas foram, basicamente, as imagens principais divulgadas, e o que que tu pode esperar, né, em cima do décimo episódio, em termos de pura plot, logicamente, até que as imagens, né, tá ali, com certo nível de qualidade, assim como do episódio passado, também, tava tudo bem bonito e fluido no geral, vamos ver como é que vai ficar o dragão, né, que na abertura é uma coisa, em formato de anime, como tudo, pode ser que seja, né, o dos 500, fica aí, basicamente, o famoso questionamento, que eu tenho quase certeza que eles vão, né, gastar todo o santo dinheiro da verba nesse arco, pra adaptar uma sequência específica ali, né, do finalzinho da treta contra a dragoa, pra quem acompanhou o mangá, deve manjar que raio de sequência seja essa, né, no fim das contas, mas é isso, é, fica, basicamente, do aguarde. Próximo domingo, como sempre, vai lançar aqui no canal a review maruta do décimo episódio, nada de perder, ok? Basicamente é isso, meu obrigado a todos que acompanham o comitudo até aqui, a casa, se você curtiu o vídeo, consiga deixar um like, belezinha? Que ajuda muito o engajamento, se inscreva no meu canal se você é novo por essas bandas, e de preferência também, é claro, não esqueça de ativar o sininho, beleza? Pra não perder, nem o comitudo do meu colchão quando quis, aqui no canal, até a próxima, é nóis! Obrigado.